Olá CGmanos, estamos de volta agora com a nossa décima parte da nossa série modelando personagens no ZBrush. E o que nós vamos fazer agora é colocar as unhas através de inserção de geometria. Como funciona isso? Porque se você for, por exemplo, dar o B, inserir e apertar aqui, quando você for clicar lá, ele vai dizer que você, para fazer essa ação, ou você deleta, ou frieza as subdivisões. Se a gente deletar as subdivisões que a gente fez, que está em 4, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai perder esse detalhamento que a gente fez. Então, o que eu sugiro? A gente vem aqui, faz aqui, inserir, e vamos aqui na esfera. Ela vem grandona, sem problema. Então, a gente vem aqui, olha, e diminui, passa para esse lado aqui, é melhor. Passar, vamos diminuindo, vamos diminuindo aqui, diminuindo, 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 certo? E vamos ligar o nosso concept aqui, rapidez, está lá a unha. Vamos pegar o nosso brush move, tá? Quando a gente cria, através de inserção de geometria, o que acontece é que ele vem para uma nova leia, certo? E vem abaixo da leia em que estava selecionada, certo? Então, vamos fazer aqui a unha, vamos dar uma olhada lá com a unha, bem pontudinha, certo? Aqui, por aqui, a gente shift F. Vamos deixar ela como Dynamesh, ok? Só vou colocar aqui os meus 256 e do Zirmesh, tá? Engraçado que ficou uma divisão meia feiosa, né? Está vendo? Deixa eu aumentar aqui para mim, o que é que acontece? Pronto. E pode ser agita. A gente vai fazer a retopologia mesmo disso, né? É até bom a gente fazer agora, né? Zirmesh. Vamos deixar aqui com um. Vamos dar o Zirmesh. Ok, pronto. Lindo. É isso. Vamos poder até dar a metade aqui, né? Aqui, ó. E mexe. Outra vez. Está ótimo. Pronto. Beleza. Show de bola a unha dele. Depois a gente faz a cavidade da entrada da unha, né? Certo. Vamos ver. Beleza. Vamos botar aqui mais para o meio, né? Aqui como o topólite, para ele trazer aqui, ó. Pronto. Pronto. Certo? Vamos deixar a unha dele para este lado. Vamos puxar, segurando o control, para os outros dedos. Está vendo? Fazendo a cópia. Quando você puxa, automaticamente, a matriz, tá? Dessa cópia, fica mascarada, tá bom? E assim sucessivamente. A gente já vai dar o conserto aqui, olha. Um move mesmo. Tá? Fazendo aí, desentortando, né? Beleza. Vamos para o próximo. Segura o control aí, bota no próximo. Vamos lá. Vamos fazer o ajuste. Bem bonitinho, sem pressa. Vamos para o próximo. A gente dar uma diminuída, né? Um dedo menor. Um dedinho. Um dedinho. Um aeratório aí, para ver se está tudo beleza. E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, deixa eu ver aqui de lado. Acho que essa ponta aqui não ficou tão boa aqui, então eu conserto. Beleza. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer agora o espelhamento disso, né? Por aqui, olha. Mirror and Weld. Se você não colocou aqui, ele se encontra exatamente aqui, olha. Modify Topology. Aqui, olha. Mirror and Weld. Certo? Vou colocar lá. Dou o sim. E pronto. Aí está as nossas unhas, né? No dedo, nos seus locais. Ele tem essa palmazinha aqui. Eu vou botar essa palma em forma de textura mesmo, né? Tá? E outro detalhe, a gente vai fazer os dos pés, as unhas dos pés, né? Outro detalhe é que a gente vai vir aqui na calça, vamos dar um sono para ela ficar sozinha. E a gente, olha, observe que aqui embaixo ficou fechado. Eu não quero isso. Eu quero ela aberta aqui, né? Uma calça normal é aberta, né, irmão? Então, como a gente vai fazer isso? É bem simples, olha. Nós vamos aqui, daquela maneira lá. Desenvolve. Tá? A ponta aí, ó. No polígono. Vamos tirar aqui o flow. A ponta aqui no polígono. Esse mais acima. Aí eu vou aqui, ó. Poli Groups. Poli Loop. E Looping. Pronto. Ele deu um looping legal. Essa parte aqui que sobrou, eu aponto novamente. Do Poli Group. Poli Group Eisner. Ele vai, tá vendo? Selecionar toda essa parte aí. E vou fazer o seguinte. Eu vou agora deletar. Relete. Poli Group Eisner. Pronto. Beleza? Ficou um pedacinho aqui. E a gente pode deletar isso. Agora, ah, detalhe. Uma coisa interessante. Essa calça, ela tem dentro e fora, certo? A gente vai tirar isso agora. A gente já tirou da, da, aqui da perna, né? Agora a gente vai tirar aqui de cima, olha. De novo. Vamos. Vamos apontar aqui pra esse looping aqui, ó. Aqui. Poli Groups. Poli Loop. Beleza? Então, eu já fiz o isolamento. Aí eu já vou lá de novo. Dou um delete. Poli Group Eisner. Certo? Aí falta aqui da cauda. Que eles ainda estão conectados ainda. A gente está desconectando a face interna, tá? Da externa. Eu vou aqui. Então, a gente vai fazer aqui a marcação desse looping aqui, ó. Mirando, né? Lógico. Poli Group. Poli Loop. E vamos deletar agora. Delete. Poli Group Eisner. Pronto. Agora, onde é que eu vou? Se você apertar aqui, por exemplo, aí... Poli Group. Poli Group Eisner. Ele já seleciona todo mundo aí por dentro. Tá vendo? Pronto. Pronto. Aí você já vem com o delete. Delete. Delete Poli Group Eisner. Pronto. Ele já está livre aí, né? De umas memórias a mais, né? Certo? Vamos trazer o nosso personagem de volta. E aqui, a gente vai fazer o ajuste aqui, né? Liga o flow. Tá? Vamos fazer esse ajuste bonitinho. Bonitinho. Tranquilo. Deixa eu deixar aqui. Sem problema. De boa. E só. E pronto. A raiz da nossa calceta. Opa. Faz pra fora aqui, galera. Beleza. Shift F. Pronto. A gente ajeitou aí a calça. Vamos dar aqui uma suavizada nessas partes que estão muito pontudas. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer as unhas dos pés. E a gente vai fazer umas... Algumas alterações aqui, né? Eu fiz detalhamento e tal, sabe? Mas é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Sempre é bom preparar toda a modelagem. Com seus devidos poligrupes. Na sua devida posição. Pra depois você poder fazer os detalhamentos. Certo? Por exemplo. O que vai acontecer aqui? Olha. Se eu fiz a calça. Então é o seguinte. Eu não vou fazer rig dele, né? A gente não vai entrar nessa área de rig. Tá? Eu vou fazer aqui uma pose direto no programa. Então é o seguinte. Eu acho desnecessário eu ter aqui, por exemplo. Essa perna. Entendem? Eu acho que eu dei uma mexida aqui sem querer. Deixa eu só avisar aqui. Essa perna já que ele tem a calça. Entendeu? Então o que vai acontecer? Se eu for deletar essa parte. Eu vou perder todo esse detalhamento que eu fiz. Entendeu? Tá vendo esse detalhamento bonitinho aí que eu fiz? Pois é. Infelizmente eu vou ter que perder todo ele. Tá? Detalhamento de mão e tal. Né? Então o certo era eu deletar... É... É... Pra facilitar pra mim nessa pose, né? Eu deletar aqui a parte da perna. Porque... Né? Aqui a parte da pélvis também. Deixando só um pouquinho aqui da parte traseira da cauda. Entendeu? Então ficaria melhor pra mim, né? Certo? Mas... Já avançamos. Fica aí a dica. Tá certo? Fica aí a dica pra vocês não cometer esse erro aí. É bom. É bom a gente errar. Porque só assim a gente mostra a solução, né? Então um dos erros aqui também que eu acho... Deixa eu dar uma suavizada aqui, ó. Eu vou colocar em High Resolution. Não. Na verdade eu vou dividir. Vou dividir aqui em quatro. Olha só. Tá vendo essa abertura aqui? Ó. Vamos lá. Vou botar aqui Shift F. Agora eu vou dar Shift D pra diminuir, tá? A resolução, né? De divisões, tá? Então o que é que vai acontecer? Tá vendo aqui? Ficou uma abertura. Não pode ficar assim. O que é que eu vou fazer? Vou em Z Modeling. Tá? Eu aponto pra cá, né? Pra Edge. Coloco aqui, ó. Delete. Edge Loop Completo. Aí, ó. O que é que vai acontecer? Como eu dei a subdivisão, né? Pra vocês verem, né? Porque a gente só consegue ver esses erros quando a pressão da malha ao suavizá-la. Entendeu? Então ela vai fazer aqui, ó. A malha é composta por múltiplas subdivisões. Delete ou freeze as subdivisões e tente novamente. Certo? Então vamos tentar aqui fazer o seguinte. Se eu frisar, frisar a subdivisão em níveis. Tá vendo? Aí eu vou lá e vou deletar. Deletei. Beleza? Quando eu botar em High Resolution, ele volta aqui, ó. Pra sua resolução normal. Certo? Beleza? Então, fica aí a dica. Olha aqui, ó. Tem outro erro aqui, ó. Tem outro erro aqui. Certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai frisar. A gente vai aqui pegar agora o polígono, o single poly, e fazer o delete dessa daqui. Aqui, ó. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ver se o nosso... Tava ligado. Beleza. Nós vamos pegar agora o edge, apontar e fazer a ponte. De um lado pro outro. Pronto. Ele constrói aí um polygroup, mas a gente conserta fazendo assim. A gente bota pra sumir aí a gola, né? Ver se tá tudo beleza aqui. Tá tranquilo. Dá um Ctrl W. Pronto. Voltou a ser um polygroup independente. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma organizada, né? Vamos tirar aqui o freeze, né? Vamos tirar o freeze. Freeze. Tirei o freeze. Olha. Voltou a minha subdivisão e voltou a minha malha normal. Ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Risca aqui fora, tá? Porque ele vem mascarado. E vou dar uma subdivisão aqui, ó. Ó. Perceba que ficou muito aberto aqui, né, cara? Ninguém tem blusa assim, né? Essa blusa abertona aí. Então, eu vou aqui no pinch. Certo? Segurando o alt, eu, ó. Vou fechando, tá vendo? Ó. Fica melhor, sabe? Eu passo e suavizo, ó. Olha só. Na tranquilidade. Aí só. Eu passo e suavizo. Pronto. Aí está o meu... A minha blusa, né? Melhor do que estava. Aperto um F aí pra ele se arrastar. E tá de boa. É só pra ter uma divisãozinha ali mesmo, entendeu? Certo? Então, outra dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Aqui embaixo, se você quiser botar mais brushes, é só você segurar CTRL, ó. Arrastar. No caso, eu estou querendo aqui muito trabalhar com esse aqui depois, né? Então, viu? Quando você seleciona ele, aí sim que ele aparece aqui na lista, tá? Não puxa daqui não, senão ele vem grandão. Enable Customize, Brush. E vamos mostrar pra cá. Pronto. Desaplica, né? E Story Config. Pronto. Beleza? Então, pronto. Segura CTRL, olha. Você pode afastar aí e botar os brushes que você quiser. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Vamos botar aqui as unhas dos pés rapidamente, tá? Vou selecionar aqui. E Subtool. Vamos inserir aí, ó. Inserir uma esfera. Ela aparece do tamanho do planeta Terra. Então, vamos apertar W, né? Que é o nosso atalho, tá? Vamos botar aqui. Aqui. Vamos diminuir. Certo, ó. Beleza? Vamos botar pra cá. Vamos diminuir. E vamos começar a fazer essa unha, brother. Lembre-se que ela foi criada abaixo aqui. Tá vendo ela aí, ó? Então, a gente pode fazer até assim, ó. Vou trocar aqui pela de corte. Pronto, cortou. Ué, por que você fez isso, brother? Vou pegar aqui o Muff. Vai ficar melhor, mais rapidinho. A unha é um pouco assim, ó. Vamos amassar, amassar. Amassei, amassar. Vamos amassar, amassei. Vamos lá? Tá. Galera, eu me contenho. Eu sou um cara muito brincalhão, assim. Mas eu gosto de brincar de boa, sabe? Sou um cara muito cartoon. Sou um cara muito desanimado, entendeu? Aí, o que a gente vai fazer... Vamos ver aqui se tá de acordo com os tamanhos, né? De unha. Vamos ver aqui o concept dele. Vamos ver. A unha é bem embaixo, cara. Bem embaixo aqui, assim, ó. Aí, a gente ajusta aí. Epa, rapaz. Que é isso? Diminui esse pincel, cara. Vamos aqui. Vamos aqui. W. Vamos baixar aqui mesmo. E vamos aqui, ó. De boa. Vamos botar aqui pra perto. Vou aqui pra ficar de acordo. Volto pro D. Aqui, ó. Só. Beleza. Vai pra cá. Beleza. Vou dar um giro pra cá, sim. Pronto. Vou botar aqui pro pé pra... Os ajustes ilegal. Ok. Ok. Beleza. A gente botou as unhas dele aí. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o espelhamento, né? Eu vou querer passar pro outro lado. Eu vou usar esse mirror aqui. Pra ele ir pro outro lado. E esse aqui que tá configurado pra repetir pra esse aqui, olha. Certo? Então, o Alar. O nosso personagem. O Alar. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o processo de texturização. Vou salvar meu arquivo. Certo? Então, esse vídeo aí, a gente fica até aqui. Tá? Que foi aí o término do nosso personagem, né? Por completo. Se você quiser fazer as puxadas, dizer. Ué, pô. Tá faltando aqui um pelinho aqui na orelha dele. Se você quiser fazer essa puxada. Tá? Eu tô limitando esse tutorial. Pensando nas pessoas que não tem máquina tão potentes. Que tem máquinas aí, pelo menos, até 4GB. Certo? Então, quanto mais subdivisão você der. Mais pesado o arquivo vai ficar. Entendeu? Mas, melhor vai ficar de fazer pequenos detalhes. Detalhes esses que só mesmo com outra subdivisão. Por exemplo. Se eu for puxar aqui com o Snake Hook. Aqui, ó. Segura o Ctrl. Vou lá buscar o Snake Hook. Se eu for puxar, né? Vai ficar aquela puxadinha lá, né? Certo? Ela fica legalzinha. Mas ela não vai ficar UAU! Entendeu? Diferente se a gente tivesse aí mais subdivisão pra trabalhar. Então, ó. Vou pegar aqui. Vou aqui, ó. Aqui também. Vou suavizando. Vou puxando aqui. Só pra dizer, né? Certo? Ó. Só pra dizer. Pra dizer, pô, o cara não fez o pelinho e tal. Porque eu costumo fazer isso no Fiber Mash. No Fiber Mash eu puxo esses pelos aí, entendeu? Da orelha, né? Aqui. Só pra teste. Vamos botar pelo menos dois aí pra... Né? Vamos dar aqui uma inflada aqui. Porque ele entrou muito pra dentro, ó. Deixa eu dar uma infladazinha. Uma suavizada. Certo? Só pra dizer que tem um pelinho aí, né, cara? Beleza? Tivesse mais subdivisão. Dá pra fazer um detalhe muito melhor, né? Aí pra não ficar tão... Tão... Opa! Tiro o RGB. Pra não ficar tão... Duro assim. A gente... Dá umas passadas assim, ó. Só pra... Dizer que tá saindo pelo. Aí amassa lá. Faz os ajustes aí que você achar que leva. Entendeu? Vamos dar umas ajustadas aqui, ó. Vamos ver aí. Ó. Vamos dar uma ajustada aqui também. Com o move, ó. Posso até fazer sabe o quê? Posso até... Puxar aqui, ó. Tá? Beleza? Eu vou até puxar mais essa pontinha aqui. Pra ficar melhor, cara. Por hora tá de bom tamanho. Certo? Então, galera. Dá teu like. Dá teu apoio. Liga o sininho. Chama mais gente. Pra aprender. Entendeu? Porque isso é que faz com que eu tenha cada vez mais vontade de compartilhar. Certo? É saber que as pessoas estão chegando junto. Eu queria agradecer muito aí o pessoal que tem falado comigo, né? Nas mensagens. Pessoas que tem me procurado no Facebook. Trocado uma ideia. Pô. Muito legal, galera. Muito bom. Saber que eu tô ajudando aí. Tô dando uma força. Tá? Muito bom. Eu fico muito feliz. Então, fica de boa. Tamo junto. E até o próximo tutorial. Valeu!